É a Terra dos Cavalos Hoje, em Terra dos Cavalos, eles estão aqui! Dois fotogêmeos vieram fazer uma visita, mas os animais mais velhos estão tão ciumentos! Mostrem aos cavalos adultos como se faz! Que se comportaram muito mal, fazendo com que os pequenos Creamy Sugar fugissem! Eu quero uma mãe! Ah, bebê! Vamos! Não temos muito tempo! Eles vão chegar logo, logo! Oh! Eu gostaria de saber do que se trata! Eu peguei o cobertor! Eu tenho um pouco de feno! Ora, ora, ora! Eles estão mesmo ocupados! Chepe, Angorá, sabem o que está acontecendo? Se preparam para receber uma dupla de visitantes! Visitantes? Posso esperar para conhecer eles! Eu posso! Não precisamos de mais cavalos batendo os cascos por aí! Nem sempre é muito fácil ter gente nova por aqui! Mas espero que possamos fazer com que se sintam em casa! É, que seja! Companhia! 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 Eu nem acredito que vamos ter potrinhos gêmeos aqui! Que pena que a mãe deles está doente! Mas vai ser bem legal ficar com eles por uns dias até ela melhorar! Nunca tomei conta nem de um potro! Muito menos de dois! Já ajudei a cuidar da minha irmãzinha Alissa, mas os meus pais sempre fizeram a maior parte do trabalho! Tomar conta de um potro dá bastante trabalho! E com gêmeos o trabalho vai ser dobrado! Mal posso esperar! Vai ser tão divertido! Espero que não fiquem com saudades de casa! É uma grande mudança vir para uma cocheira estranha deixando a mãe mesmo por poucos dias! Eu só espero que não fiquem no meu caminho! São só potrinhos, Azteca! Não preciso de potros debaixo do meu casco! Eles estão aqui! Vem, Scarlet! Vamos dar a eles as boas-vindas da Terra dos Cavalos! Cream, Sugar, podem descer! Esse vai ser o lar de vocês por um tempo! Eles não são a coisinha mais fofa que vocês já viram? Vamos levar esses dois para a cocheira! Deixa eu fazer isso, Bailey! Ah, eu também quero! Eu não me importo! Eu também não! Eu posso cuidar disso! Não, é melhor eu fazer isso! Não se preocupem com eles! Só estão ansiosos porque estão conosco! A gente mostra onde vocês vão ficar! Já falei que eu posso levá-los! Não, deixa eu levar! Gente, espera um pouco! Esse lugar é bem legal! Não é mesmo, Sugar? Acho que eles gostaram! Esses cobertores vão manter vocês bem quentinhos! Ei, aqueles cobertores são meus! Azteca não vai morrer se emprestar para eles por uma noite! Talvez! Mas só por uma noite! Boa noite, lindos! Amanhã a gente mostra toda a terra dos cavalos para vocês! Boa noite! Dormam com os anjos! Boa noite, Cream! Boa noite, Sugar! Ele não passou a mão em mim para dar boa noite! Com toda essa agitação, ele se esqueceu! Amanhã tudo vai voltar ao normal! Ainda tá lá fora, Sugar! E tá olhando pra gente! Eu... Eu tô com medo, Cream! E eu quero mamãe! Será que dá pra falar mais baixo aí? Desculpa! São só potrinhos, Azteca! Não estão acostumados a dormir numa cocheira sem a mãe! Isso não é motivo para manter todo mundo acordado! Está tudo bem com vocês? A gente tá... Com medo! Não há por que ter medo aqui! Tem uma coisa olhando pra gente! Onde? Lá fora! Aquilo é a lua! Minha mãe costumava me dizer que tem um cavalo enorme morando na lua! Conseguem ver a cara dele? Eu tô vendo! Eu também tô! A mamãe me disse que ele está sempre lá em cima, olhando os pequeninos e os protegendo enquanto eles dormem! Nossa! Olha só pra eles! É isso que eu quero fazer quando eu crescer! Cream! Você tá parecendo os cavalos grandes! Vamos! É divertido! Molly! Vem ver! Vem até aqui pra ver os cavalinhos! Minha nossa! Ei, pessoal! Vejam isso! Eles não são as coisinhas mais lindas que vocês já viram? Parecem tão orgulhosos deles mesmos! É isso aí! Mostrem aos cavalos adultos como se faz! Isso tá me deixando enjoado! O Cream e o Sugar só estão tentando fazer como nós! São uma graça! Oi, cavalos grandes! Cuidado, Lisa! Vocês são lindos! Lisa! Eu sei que os cavalos não iam te machucar de propósito, mas pode acontecer um acidente! Eles são muito maiores que você! Como é que é? Nós nunca machucamos ninguém! Vamos olhar uns cavalos mais do seu tamanho! Tá vendo os cavalos bebês? Eu acho que não somos mais os favoritos deles! Ah, Calypso, não é isso! Os bebês sempre ganham mais atenção! Bebês precisam disso! Eu não sei não, Scarlet! Eu acho que o Azteca tem razão! As coisas mudaram por aqui! Hora da Cavalgada Matinó! Bom dia, bebês! Espero que tenham dormido bem! Acha que encontrou alguma coisa? Gostam de cenouras? Se comportem enquanto estivermos fora montando! Vejo vocês quando a gente voltar! Sejam bebês bonzinhos! Bom dia, Calypso! Vamos aprontar você! Ah, desculpa, Calypso! Acho que dei sua guloseima pro Cream e pro Sugar! Eu trago mais amanhã! Prometo! Qual é o seu problema? Anda logo, Molly! Tá todo mundo pronto! Eu tô tentando, mas a Calypso não tá cooperando! Sinceramente, você é mais encrinqueira que a Lisa! Ela tá vindo! Finalmente! Desculpem, mas é que hoje a Calypso nem parece a mesma! Ah, vamos lá, Calypso! O que tá te incomodando, garota? Olha só esses dois! Mas eles são tão fofos! Não, Calypso! Agora não! Eu disse pra parar, Calypso! Ah! 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 Calypso! Calypso! Você também é uma gracinha, Calypso! Não! Ela só está sendo boba! Não encoraje ela! O que deu em você? Você tá agindo como uma bebezona! Eu achei que era disso que você gostava! Já cheguei! Não precisa empurrar, tem bastante para os dois! Vocês dois tem faro pra encrencas! Mas não adianta chorar sobre a água derramada, né? Esses potrinhos são mesmo exibidos! Ah, Azteca! Olha o que você tá fazendo! Agora eu vou ter que trocar toda essa palha! Eu não sei o que há com você! Mas ele achou engraçado quando aqueles dois fizeram! Azteca não precisa ter ciúme dos dois pequenos! Eu não tô com ciúme coisa nenhuma! O Bailey ainda se preocupa com você! Sempre será especial pra ele! Eu sei disso! Mas aqueles dois ali estão tomando todo o tempo do Bailey! Eu quero ir pra casa, Cream! Esses cavalos não querem a gente aqui! É, e quando eu vi esses cavalões da primeira vez, eu quis ser igual a eles! Vocês não vão nos manter acordados a noite toda de novo, ou vão? Desculpa! Não vamos fazer de novo! Ótimo! Eu quero a mamãe! Eu também! Devíamos ir pra casa! Nós podemos? Não vejo por que não! Vem comigo! Como você fez isso? Eu vi a Scarlet abrir a baia dela, na primeira noite em que viemos! Bom, vamos indo! Mas faça silêncio! De que lado é a nossa casa? Por ali, eu acho! Do outro lado das colinas! Espero que os cavalos não estejam tão estranhos quanto ontem! Eles pareciam um bando de bebezões! Ai, olha só! A baia do Cream e do Sugar tá aberta! Os potros fugiram! Vamos procurar o Bailey! Já vão tarde demais! Quem sabe agora a gente tenha um pouco de atenção! Isso não é jeito de falar, Azteca! O Cream e o Sugar são só bebês! Eles podem se meter em encrencas! Temos que encontrá-los! O que foi, chefe? O que aconteceu? Os potros sumiram! Chequem a cocheira e a arena! Eu vou olhar na campina! Não estão na campina, na arena e nem na cocheira! O Cream e viu abrir a baia na primeira noite deles aqui! Hum... O potrinho era mais inteligente do que eu pensava! Os potrinhos estão sempre ansiosos para aprender! Lembram de nós na idade deles? Sem dúvida, eles pegaram bem rápido a nossa marcha! Quando estávamos treinando adestramento! Já sei como podemos encontrar o Cream e o Sugar! Eles usaram isso na primeira noite, quando chegaram! O cheiro deles ainda deve estar aqui! Olha aqui, chefe! Consegue farejar? Vai procurar eles, garoto! Acho que estamos perdidos! A gente não devia ter saído da terra dos cavalos! Bom, eu não vou voltar! Aqueles cavalos grandes não gostam da gente! Nós temos que voltar para nossa mãe! Mas para que lado a gente vai? Para lá! Acho que devemos ir para lá! Eu perdi eles! Agora ele está andando em círculos! Tomara que ele ache a pista de novo! Não se preocupe, eu vou achar! Temos que encontrá-los antes que anoiteça! Não quero pensar no Cream e no Sugar, com frio e sozinhos! Devíamos ter feito eles se sentirem mais bem-vindos na terra dos cavalos! Eu não gosto dessa trilha! Nós temos que continuar andando! Mas para onde a gente está indo? Eu não tenho certeza! Acham que eles entraram ali? Eles estão aí dentro! O que a gente faz agora? Você lembra do que a Scarlet disse? Que tem um cavalo enorme lá na lua olhando por nós! Garanto que ele pode nos ajudar! Eu estou cansado, Cream! Nós podemos parar aqui um pouco! Olha, a gente não pode ir mais longe! Nós vamos ter que voltar! Mas nós não podemos ir sem o Cream e o Sugar! Eles não estão aqui! A gente vai ter que voltar e recomeçar a busca! Acho que eu sei para onde eles foram! Para onde, Scarlet? Eles foram atrás da lua! Foram atrás do quê? Mas do que você está falando, Scarlet? Querem um lugar onde se sintam seguros! O quê? Mas estavam seguros na terra dos cavalos! Acho que eles sabiam que vocês dois estavam aborrecidos! Mesmo não sabendo o porquê! Então resolveram fugir! Mas eu nunca quis isso! Eu só não queria que a atenção fosse toda para eles! Eles nunca pretenderam isso, Azteca! Eles não queriam que você ficasse com ciúme! Simplesmente aconteceu! Eu espero que a gente encontre eles! Acho que estão lá em cima! Em algum lugar! Eu estou vendo eles! Olha! Eles estão lá! Tem uma outra trilha no topo do cânion! A gente pode encontrar com eles lá! Ai, que bom que vocês dois estão bem! Assustaram a gente! Por algum tempo! Vamos descansar os cavalos e depois vamos voltar! Para onde estavam indo? Estávamos indo para casa! Achamos que não queriam a gente na terra dos cavalos! Claro que queríamos vocês lá! Pelo menos no começo! Quando o meu dono começou a dar muita atenção para vocês, eu realmente fiquei com ciúme! Eu nunca tive que dividir a atenção dele com ninguém e culpei vocês! Mas a culpa foi minha! Eu sei que a Molly tinha ciúmes da irmã quando veio aqui pela primeira vez! Mas agora a Molly é muito chegada, Alissa! Eu devia me lembrar que as coisas às vezes mudam quando tem alguém novo na família! Somos uma família na terra dos cavalos! E vocês são os membros mais novos! Vocês voltam com a gente? Claro! Voltamos! Isso não é uma gracinha! Já podemos voltar? Acho que já estamos prontos! Adeus, Cream! Adeus, Sugar! Diga um oi para sua mãe por nós! Até logo! A gente se vê em breve! Vamos lembrar de tudo o que vocês ensinaram! Nos vemos por aí! Cuidem-se! E não se metam em encregas! Nossos cavalos estão muito barulhentos hoje! Acho que eles vão sentir falta dos pequenos tanto quanto nós! Vai ser ótimo ter a cocheira de volta ao normal! Eu até vou sentir falta daqueles potrinhos! Acho que nós amamos aqueles garotos, não? Eu acho! O que você acha de um bom e longo trato, Calypso? E você também, Azteca! Vem, vamos indo! Eu tenho uma cenoura sobrando lá na baia! Ah! Eu tô tão feliz deles terem mudado de ideia sobre o Cream e o Sugar! Nem sempre é fácil quando alguém novo se une à família! Mas até que deu certo, não deu? É! O amor é coisa que se espalha! E sempre há o bastante para se distribuir! Vem pra terra dos cavalos, vem! Vem, vem a cavaldar também! Todos bons amigos, vamos ser! Pegue seu arreio e explora, vem conhecer! Vem, vem pra terra dos cavalos, vem! Vem, pega seu arreio e explora, vem conhecer!